Oi, 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 oi É o Guilherme, caralho Tá faltando, man Esse é o meu ESP Surta, surta Por que aturar? Não tem como Só tomando de pirona Caralho A já do onde seria a Kamek 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 tudo em praza, tudo em praza, tudo em praza Hoje não vai sentir prazer, é só abrir bem as pernas Faça pra te enlouquecer, te deixar louca a nossa merda Essa bala rasta preta, congela a sua perereca Não espalha pra ninguém, vamos ficar na cautela Nem todas merecem, mas tá limpinha a xereca Nem todas merecem, mas tá limpinha a xereca Linguada, linguada, linguada nela Solta uma boca caralhada, aí mulher, não adianta não tem como Hoje a tropa te pega soltinha, a partir de agora a mulher se amarra Atura ou surta, só novidade mulher, a jadão de xereca mec A novinha se amarra, a jadão de xereca mec A novinha tudo em praza, tudo em praza, tudo em praza Hoje não vai sentir prazer, é só abrir bem as pernas Faça pra te enlouquecer, te deixar louca a nossa merda Essa bala rasta preta, congela a sua perereca Não espalha pra ninguém, vamos ficar na cautela Nem todas merecem, mas tá limpinha a xereca Nem todas merecem, mas tá limpinha a xereca Linguada, linguada, linguada nela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado